A tarde o espaço foi reservado aos paredões de som automotivo. Este grupo aproveitou o carnaval em Caxias e gostou. Agora é a vez de mais diversão. Derlando e Santos trouxe os amigos de Teresina para curtir o complexo turístico de Veneza. O carnaval foi top, as festas foram boas, não tenho o que reclamar, só agradecer a Caxias mesmo. Muito aconchegante, um beijo muito legal, está bem divertido. É um ótimo ambiente para a família, para os amigos, namorados, é ótimo. O festival de paredões deixou o balneário movimentado, bom para quem gosta de dançar. Guardas municipais, seguranças particulares, SAMU e corpo de bombeiros garantiram que a diversão acontecesse sem incidentes.